Todos os dias, o Hemonúcleo recebe solicitações de sangue dos hospitais. Uma parceria entre a unidade e o grupo de ciclistas pretende deixar sempre abastecido o banco de sangue. Aqui nessa ponta nós precisamos sempre estar captando doadores. E esse tipo de parceria é algo muito significativo aqui para nós. Reflete demais, de forma muito positiva nos nossos estoques, nos passa uma tranquilidade e nos ajudam a captar mais pessoas, a divulgar o nosso serviço aqui dentro da unidade. A campanha é uma motivação a mais para quem não é doador e para quem já é doador e faz tempo que não doa. O grupo aceitou o desafio para estimular a prática esportiva e a doação de sangue. A gente além de estar estimulando a prática esportiva, a gente está buscando alguma maneira de ajudar a sociedade de uma forma um pouco mais abrangente entrando nessa campanha para a doação de sangue. A campanha em si vai funcionar de seguinte maneira, então todos que vierem aqui fazer a doação de sangue participam conosco da nossa campanha. A cada litro de sangue doado a gente multiplica por dois em quilômetro o pedalado que a gente vai fazer. Por quê? A gente está tentando estimular as duas coisas, fazendo o estímulo de prática esportiva, que é o nosso esporte hoje, é o pedal, o ciclismo, e da mesma maneira estimulando a população a contribuir com a doação de sangue. A Aline Zandoná é doadora e presidente do Centro Acadêmico de Medicina do NIDEP. Veio fazer a sua parte para apoiar a iniciativa. Pessoal, se você ainda não é doador ou se você é doador, venha doar, é muito importante. A gente sabe que a maioria das pessoas acabam doando uma vez e não retornam doar, então é importante manter as doações com frequência, né? E se você nunca doou, venha doar, é um processo muito simples e que com certeza faz total diferença. Olha a importância dessas ações. O Hemonúcleo faz parte da rede estadual do Hemepar, que é composta por 23 unidades de bancos de sangue. A unidade de Pato Branco abastece 15 municípios da regional, além de 8 serviços hospitalares. Todas as pessoas que fazem algum tipo de tratamento contínuo ou algo agudo, algo grave, que necessitam de qualquer tipo de hemocomponente, nós temos essa responsabilidade de fazer o atendimento a essas solicitações. A campanha iniciou nesta quarta-feira, segue por 30 dias. Serão sorteados vários prêmios, dois tipos de premiação. Para quem compartilhar o banner, oficial da campanha vai concorrer uma cesta de chocolate. E para quem fazer a doação, participa de sorteios, toda sexta-feira. A gente está iniciando então a campanha, dando pontapé inicial agora. Inclusive o pessoal aqui da equipe vai doar sangue, inclusive eu e o pessoal vai estar doando aqui já para iniciar, dando pontapé inicial na campanha. Até quando essa campanha? A campanha vai durar por 30 dias, então a gente inicia hoje até o final do próximo mês. Então a gente tem aí 30 dias para divulgar e fazer a movimentação com as doações. O grupo de ciclistas parceiro da campanha aproveitou e doou sangue. A Silvia, coordenadora do Hemonúcleo, explica. Para quem já está sendo imunizado contra a Covid-19, o tempo de aptidão após a dose depende da vacina que tomou. Coronavac é 48 horas de inaptidão. A AstraZeneca, 7 dias para doação. A vacina da gripe também fica inapto por 48 horas. E se você já teve Covid de forma leve, se recuperou, você pode ser um doador de plasma. O que é isso? Essa doação é uma doação de plasma rico em anticorpos, é um plasma hiperimune, que é direcionado para quem está enfrentando agora o Covid. Quem está em tratamento do Covid é mais uma ferramenta para tratamento o plasma rico em anticorpos. Em função da pandemia, para fazer as doações ou para fazer a doação, é preciso fazer o agendamento para evitar aglomerações aqui no Hemonúcleo. Telefones para contato é o 4632251014 e o WhatsApp 46991363940.